Bom dia pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre a primeira adubação de cobertura do milho pamonheiro mas antes eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no meu canal Pessoal, todos nós sabemos que o milho é uma cultura bastante exigente em solo por isso normalmente quando não se utilizava a adubação o milho era plantado somente em terra boa o milho pamonha, esse que eu tenho aqui é o 1051 que é considerado o melhor pamonheiro pelo menos na nossa região ele é conhecido assim é uma semente da Grosseris, que essa semente se não me engano é importada, é da Bayer, fabricante da Bayer normalmente produtos Bayer são excelentes e ele é bastante exigente em adubação e como eu tive essa ideia de plantar nos canteiros, os canteiros já são bastante adubados mas eu vou mostrar a fase de fazer a primeira adubação de cobertura ele é um milho que foi plantado bem recente, entre dia 2, acho que foi dia 2 de novembro agora ele leva uns dias para nascer, 4 ou 5 dias para começar a nascer hoje é dia 14, então de plantado até hoje está com 12 dias mais ou menos tecnicamente pessoal, não precisaria eu fazer adubação de cobertura aqui porque esses canteiros eles já estavam adubados para alface e cerrou as entregas de alface e os canteiros ficaram adubados inclusive a adubação do esterco de galinha já entrou em decomposição, já fermentou, já aconteceu todo o processo não tem mais risco de queimar a planta nem nada foi feita a fosfatagem, então se a gente focar bem o vídeo aqui, vocês vão ver esses grãos branquinhos é o fósforo, super fosfato simples que foi posto então está excelentemente bem adubado ele é exigente, então ele está no lugar ideal que são canteiros já corrigido a acidez feita a fosfatagem feito a adubação com cama de frango eu acredito que vai sair muito bem só que para quem quer fazer adubação de cobertura eu vou fazer porque eu quero ver que nível vai dar esse milho aí poderia nem fazer, mas eu gosto de fazer a cultura bem caprichada quero as espigas bem grandes então eu vou fazer uma adubação de cobertura com sulfato de amônia você pode fazer uma, duas ou até três adubação de cobertura no milho nessa situação aqui, plantada em horta, reaproveitando os nutrientes da horta eu acredito que basta uma adubação de cobertura só que essa adubação de cobertura quando ele está lá com oito folhas ou dez folhas já é uma adubação que tem que entrar cloreto de potássio, sulfato de potássio alguma fonte de potássio tem que ser fornecida quando você vai fazer em duas adubações de cobertura que é essa de quatro folhas que é essa fase que ele está entrando agora e depois essa de oito ou dez folhas então você pode fazer a primeira nitrogenada e a segunda nitrogenada e potássica então eu vou fazer em duas a primeira nitrogenada e a segunda com nitrogênio e potássio pessoal, esse aqui é o sulfato de amônia o tradicional aquele que parece açúcar mascavo e a gente vai colocar em torno de dez gramas por pé de milho ali, por covinha de milho então eu vou pegar uma porção aqui e vou colocar na balancinha ó essa minúscula porção é dez gramas eu vou colocar na mão aqui pra vocês verem como que fica assim, quem não é habituado faz uma medidinha equivalente quem é habituado usa a própria mão pra calibrar olha aí pessoal na mão é um fundinho de mão é dez gramas é isso aqui que a gente vai colocar por cova de milho se fosse ureia a gente usaria cinco gramas porque a ureia tem o dobro de nitrogênio mas eu gosto do sulfato de amônia por quê? apesar dele ter a metade do nitrogênio então você coloca o dobro da ureia que vai ficar o mesmo valor em reais ela é metade do preço mas ela fornece enxofre e não só isso ela não volatiza ela dura trinta dias no solo então tem uma série de vantagens olha aí pessoal terminei a adubação de cobertura nos três canteiros de milho olha aqui esse aqui é o mais desenvolvido e foram plantados tudo na mesma época por quê? não sei mas é o mais desenvolvido plantado tudo no mesmo dia então qual que é o segredo da adubação? sempre evitar que ela fique exposta ao sol mesmo que o sulfato de amônia não volatize está igual a ureia mas sempre evitar que fique exposta ao sol terminou de adubar irrigação ou acabou de chover você faz ou faz assim antes que vá chover você tem certeza que vai chover aquele dia agora vamos irrigar ligou a irrigação meu pai foi lá ligar a água está começando a chegar agora agora Vamos lá. Vamos lá. Não vai nem precisar, ele aguenta os dias que fica sem chover tranquilamente. Mas está no canteiro, o canteiro é mais elevado que o solo, por enquanto tem que irrigar. Ainda mais se fez adubação, né? Olha, logo o sulfato de amônia vai desaparecer. Isso é ótimo. Ele não fica exposto ao sol, já penetra no solo e fica preso na matéria orgânica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Fiquem com Deus e até a próxima.